Por ocasião do 30º aniversário da Unimed, felicitamos vivamente esta organização pelos seus esforços no apoio e na dinamização da cooperação académica, cultural e económica no espaço mediterrâneco. Somos membros da Unimed porque queremos engrossar o corpo de instituições que, nesta organização, fazem todo o seu trabalho em prol da dinamização da cooperação académica no Mediterrâneo. Embora sendo membros recentes da Unimed, somos testemunha do dinamismo desta organização em todo o seu trabalho e envolvimento em projetos, espaços culturais e outras iniciativas de cooperação.